Você ainda tem dúvida sobre deixar seu dinheiro num banco digital? O Warbank tá chegando pra te trazer confiança no novo, no digital. O G.S. Marquine, o Marchine, ponto W, ponto DWG. Uau. Tem alguma resistência de quem te via como youtuber, te ver como um pregador? Eu estranhei, a pessoa falou assim. Acho que, beleza, eu vou responder a pergunta de que momento foi mais intencional o reino. Eu não virei um pregador efetivo, porque eu até tentei, quis durante um tempo me aventurar, novo convertido, falei, cara, vou começar a vida de igreja, quero ser pastor, vou estar dentro da igreja. Só que eu era muito ruim, velho. Não dava, eu cheguei a ser convidado por algumas... Vou montar uma igreja dentro do Minecraft, uma igreja online lá dentro. Resolvido. Eu sabia que eu não era bom fazendo, pregando, falando lá na temática de igreja, do que eu tinha, do que era igreja, do que era ser pastor. Mas eu sabia que meu canal, eu era muito livre. E eu, cara, meu canal é meu, eu faço do que eu quiser. Foi muito natural o crescimento do meu canal. Eu não pedi pra galera me seguir. Então eu não tinha nenhum peso de, mano, quem quiser fica, quem não quiser também, mano. Tá tranquilo, velho. Tem outros canais aí. E eu acho que essa convicção me ajudou muito também na... Talvez seja sido isso no processo que eu, quando eu decidi mesmo, me veio uma convicção. Então eu naturalmente comecei a falar de Jesus nos meus shows. Ninguém me pediu pra fazer isso. Eu peguei num momento e falei, cara, eu quero falar de Jesus. Vou falar de Jesus, então beleza. Já que eu não sou bom na igreja, eu vou aproveitar meu show. Vou usar o meu show pra falar de Jesus. Então tinha um momento do show que eu falava do autêntico, que tem um grande amigo, que é Jesus. Falava de princípios e tudo mais. Que legal, cara. Comecei... Talvez é... Acho que o ponto, a revolta de eu não ter me encaixado no ambiente que eu queria estar, me impulsionou pra falar, então vou fazer no meu, velho. Mas isso é excelente, cara. Porque eu não acredito realmente nessa fábrica que, tipo, cara... Pô, me converti, então eu tenho que virar pastor. Esse processo que todo mundo quer que aconteça, né? Eu sou cristão, então eu tenho que falar, não, cara, o que acontece ali com o recém-liberto de Gadara... Acho que a maior mensagem que todo mundo tem, todo mundo tem, era a nossa conversa da semana passada, né? Lá em casa. Ele recém-liberto vira pra Jesus, querendo seguir Jesus, e Jesus nega um seguidor pela primeira vez na vida. Ele fala, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não. Praticamente falando assim, vá você que eu vou atrás. Ele falando assim, vá você e leve o que te aconteceu. Tipo assim, básico. Então, cara, qual é a plataforma que isso vai ser anunciada, cara? Se isso é na internet, se isso é num teatro, se isso é numa roda de amigos, se isso é num púlpito. Cara, independente, é ir de pregar o evangelho, tudo que é tudo. Então, não é ir de se tornar pastor e pregador. A pregação da vida, né, cara? Falar o que te aconteceu realmente. E como é que começou, e como é que foi isso, quais foram os frutos disso, assim, que você viu? Eu acho que por ter crescido, né, também num ambiente religioso, então as referências do que a gente entendia, do que era vida santa, o que é religião. Eu tive minha fase de viver religiosidade graças a Jesus Cristo por ser liberto disso. Entendo também hoje a galera que é religiosa, já ter vivido essas fases, você fala, putz, uma hora espero que caia as escamas também. Então, essa fábrica era o meu... Eu entendia que era isso, eu preciso ser pastor, eu preciso estar dentro de uma igreja, eu preciso fazer... Só que eu era muito ruim dentro, fazendo aquilo, não achava legal, não funcionava. Então eu comecei a colocar dentro dos shows, fui mais intencional, nos finais dos meus vídeos comecei a falar... Então é isso, galera, fiquem com Deus, Jesus te ama muito, um grande abraço e tchau! Comecei a falar de Jesus no meio dos meus vídeos, comecei a pregar para os meus amigos que andavam comigo, então inicialmente a parte da minha turma, comecei a chamar para ir comigo para a igreja, porque eu falava, vamos, não é preciso estar na igreja, alguns vieram, inclusive, putz, graças a Deus por isso, um grande amigo meu, eu fui testemunha do batismo dele. Ah, que massa! E creio muito que essa conversão influenciou na vida dele também, porque ele tinha zero contato com a igreja e ele foi se atraindo, eu fui falando, cara, a gente tem que fazer isso, vamos mudar isso, tals, tals, tals... Então, o dia que ele se batizou para mim foi um dia muito, muito marcante, porque eu vi um amigo meu que viveu tudo e veio comigo também, decidiu por conta própria estar junto. Então aproveitei, dentro dos livros comecei a falar sobre princípios. Teve um vídeo da Páscoa também, né? Fiz, fiz um vídeo... Você conta a história da Páscoa? Contando a história da Páscoa, do Natal. E aí eu comecei a querer só glorificar Cristo. Meu coração era... Estava num show, assim, a galera começava a gritar, autêntico, autêntico, e eu nos bastidores falando, Deus, eu não quero isso, velho. Eu quero só a oportunidade de falar de você. Onde vai ser? Então minha motivação de show começou a mudar. Antes era quanto público vai ter, quanto que eu vou ganhar com esse show, quanto que isso vai rolar. Começou... Cara, eu tenho uma oportunidade aqui, a minha oportunidade de falar de Jesus. Ninguém pode me tirar isso. Eu estou com a maior abertura de falar. E aí nos vídeos do canal também, várias vezes em lives. Cara, quantas lives a gente falava de Jesus. E durante anos, né? Então, até ano passado, a primeira vez que eu pude ver crianças... Eu entendo que eu fui um semeador. Tem muitas sementes espalhadas em muitas crianças no Brasil. O Espírito Santo me levou uma vez a ver isso, as sementes. Apesar de não ter visto fisicamente, só saí para semear e fui andando. Saí, saí, saí. E a primeira vez que eu pude ver uma colheita foi estando lá na igreja do Bill, que ele me convidou para uma conferência sobre o Espírito Santo. E aí foram crianças na frente decidindo aceitar Jesus. Esse dia eu caí no chão de... Que louco. Que quebrantado. Porque eu falei, pai, eu estou vendo o resultado do que a gente está fazendo. Porque até então eu só... Ah, beleza. Uma hora vai, alguma coisa vai acontecer. E pude ver crianças crendo em Jesus como fruto do que a gente veio construindo. E muitas outras que eu nem vi, mas... Apolo, como é que é Paulo? Apolo semeou, Paulo plantou, mas Deus efetou o crescimento em todos. Então, tem aí. A gente ainda vai ver muitos irmãos no céu, já devem estar lá com sementes. E o pai está fazendo crescer no coração das crianças da nação brasileira. Em breve teremos... Falo muito que essa próxima geração, a geração já profetizando a minha vida, dos meus filhos, é uma geração muito abençoada. Estão vivendo uma... Vão viver uma outra atmosfera de que a gente... A gente já está vivendo coisas do reino muito preciosas, muito... Uau, o reino já parece que a porta está aqui do lado. A gente está acessando coisas novas. Eles já vão começar a construir a partir disso que a gente está construindo. Não tem esse processo de desconstrução, de sistema religioso, de religião. É Cristo puro e simples, puro e simples. E isso me anima a saber falar... Mano, a geração dos meus filhos é uma geração... Cara, que privilégio poder ver isso, presenciar isso. E se Cristo não voltar antes... Cara, e as crianças, é tão importante investir nas crianças, né, cara? Elas absorvem como uma esponja. A Bíblia é clara com relação... Ensina o menino o caminho que ele deve andar e ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer, ele não vai desviar. Então, e elas absorvem tudo, assim. Então, a gente vê como tem gente maldosa, né, cara? Para investir no tempo, em edição, no YouTube, pegando desenhos que são conhecidos. E no meio do desenho, eles fazem uma nova dublagem, falando coisas totalmente deturpadas. Tive um amigo meu que falou, falou... Cara, minha filha estava assistindo desenho e daqui a pouco começou a falar palavrão e besteira, as patifarias, umas coisas pesadas. Eu falei, o que é isso? E fui olhar, não era do canal Oficina, era de outro. E eu estava assistindo um desenho esses dias com o meu filho. O Netflix lá em casa, estava interessante. Coloquei assim, falou... Nossa, filho, que legal. Eu comecei a ver, meu filho tem quatro aninhos, cara. E, de repente, tipo, falaram uma coisa ali totalmente nada a ver. Você vê todo o progressismo invadindo mesmo, assim, todas as... Então, como é importante mesmo, assim, pessoas serem intencionais em comunicar princípios e valores com crianças, assim. Porque elas, cara, absorvem o amor que tem, né? Eu nem sei se você já tinha jeito com criança antes ou não, mas as crianças, elas vêm, né? A gente tem uma canção pura e simples, né? E as crianças piram, assim. E eu não tenho tão jeito, assim. Eu não sou o tio chato, mas também não sou o tio. E aí, galerinha? Sabe? E o cara vem, assim, é ele que canta a música tal. E fica... É muito louco, assim, ver como a gente consegue tocar a família. Porque você tocou a criança, vai tocar a família. Amém. Amém.